Alguém começa a trair uma neta de Deus. Querido, o que eu acho lindo é que quem não busca, vem. Ela não é. Não é aquele que fica lutando, vou matar alguém, vou pisar no pescoço. Nem no trabalho vai. Continua. Até alguém diz, mas olha, aquele lá faz esse aquilo e prosperou. Sobe que nem um foguete, mas desce que nem um meteoro. Ela, ao longo dos dias nós vamos ver isso. Davi, ele é fugido rei. A guerra continua na sua vida. A perseguição continua. Aí ele vence as guerras. Aí ele faz uma casa luxuosa. Mas Davi é crente. Davi não quer posição. Davi quer valorizar aquele que quando ninguém investia nele, investiu. Aleluia. Davi quer valorizar aquele que acreditou nele quando ninguém acreditava. Deixa eu falar. Ninguém acreditava na minha pessoa. Nem mesmo a minha família e minha parentela acreditava que poderia dar alguma coisa. Entregue nas trovas. Entregue em tudo que não presta. Papai diz, eu vou passar por lá. Passou o meu nome pelas mãos. Deu o banho, o sangue do cordeiro. Mudou a minha história. Me deu vida, me deu família. Me deu casa, me deu carros. E eu estou preocupado em guardar a presença de Deus. Estou dizendo que eu sou transportador. E aí Eu vou passar por ranma.